Fim de semana chegando com tudo, né? E pra deixar a sua tarde ainda melhor, vamos começar mais um programa Vera Toledo e hoje falando também com todos os estados de Santa Catarina. Vamos destacar algo muito especial relacionado a moda, as tendências para este período, gente. Gente, está lindo de ver a questão das cores, a questão dos modelos, a diversidade de opções que nós, pessoas de todo jeito, gente grande, gente alto, gente gordinha, gente magrinha, todo mundo pode usar. O que você pode e deve apostar? Um dos temas desta edição. Bom, sexta-feira também é dia da gente conversar com o nosso amigo Paulino Mendes e hoje não vai ser diferente. Vamos até Blumenau acompanhar todas as informações desse jornalista que é o maior sucesso. Você conhece o Paulino, você aí de Blumenau? Gente, ele tem um salão, ele é fera como cabeleireiro, né? E é jornalista também, viu só? Viu só? Vamos à palavra? A palavra está em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam, mas não estão ali. Ainda a gente não vê. Ainda a gente não tem essa vitória. Mas a fé em Deus, que a gente só tem buscando ao Senhor. Você sabia que fé é dom? Tem gente que não consegue ter fé. E eu vou dizer uma coisa pra você, peça, porque assim como a sabedoria, o Espírito Santo também te dá de bom grado a fé. Gente, e a fé move montanhas. A fé move montanhas. Agora, não me venha com essa fé, saber Deus onde, no além. Não, fé em Pai, Filho e Espírito Santo. Fora isso, gente. Força do braço, mistura, problema, incômodo que você atrai pra sua vida. Então, te liga, hein? Vamos ter muita fé, sim, em Deus, nosso Criador, porque Ele tem o melhor, ok? Bom, e falando em coisas boas, nada melhor do a gente começar a destacar essas opções. Agora é hora da gente conversar um pouquinho sobre moda. E aqui comigo nós temos a consultora de imagem, em estilo a nossa amiga Sana Valle. Seja bem-vinda ao programa, obrigada pela participação. E muito bonito ver, assim, as peças, inclusive, que você já escolheu pra destaque do dia de hoje. Muito bom. Obrigada, Vera. Obrigada mais uma vez por você me chamar. Tô muito feliz pra gente sempre colocar aqui em evidência o que vamos usar no verão, né? Questão de cores, tecidos. Bom, Sana, a gente pode brincar bastante. Ela trouxe uma versão aqui de beachwear, que é algo muito interessante da gente começar a observar cada vez mais. Teve um período que a gente tinha muito dividido no armário, até mesmo no armário, né? Roupa de festa, roupa de praia, opções de lingerie. Gente, hoje até os pijamas, a gente tudo conversa. Exatamente, Vera. Graças a Deus, hoje a gente consegue usar o nosso guarda-roupa, fica mais coordenado, ele é muito mais versátil. Então, trouxe aqui umas opções também pra mostrar que a gente pode usar desde a praia até o teu dia-a-dia, né? Tava aqui comentando contigo a questão de tecidos, que antigamente, como nós estávamos falando aqui, até o lurex eram peças que a gente não ia usar durante o dia. Nunca. Só a noite e alguns eventos específicos. Hoje ele veio pro nosso dia-a-dia, sem medo de ousar. Você pode usar tanto na praia, tanto na piscina e também numa festa à noite. Usar a mesma parte de cima com a outra saia e você tem outra peça pra uma outra ocasião. Gente, que máximo, né? E você pode estar tanto numa festa, como pode também passar o dia, estar na praia, depois ir pra um restaurante, quer dizer, são várias opções. Exatamente. E eu trouxe aqui também, Vera, pra falar um pouquinho contigo, porque o pessoal sempre gosta de saber tendências, o que vai ser usado, além de cores, né? Estampas. Então, o nosso verão aqui de Floripa é um verão que é ousado, né? E a gente pode se libertar, usar tudo que a gente gosta. Aí eu trouxe também aqui questão de cores. Eu também trouxe a questão do neon, que é uma cor que a gente vê muito no verão. Muitas meninas perguntam, Sano, o neon é moda? Vai se usar? O neon é questão de estilo, a gente pode usar muito no inverno, no verão, no outono, basta a gente querer. As estampas também. Lindas, né? Olha só, essa aqui de cobra, então, é sensacional. O animal print continua. A cobra em alta. Pra vida inteira. A cobra em alta, gente. Cobra, onça. Esse aqui também, olha só, é um vestido, observe, perfeito, mas que você também vai usar como saída de praia, mas você também pode ir a um shopping ou almoço com uma rasteirinha, com um salto e até uma festa mais ousada. A gente virou uma mistura tão grande, uma brincadeira tão interessante, essa questão da moda, que hoje a gente vê o luxo na praia. Exatamente, exatamente. E vê, assim, mudou, parece que as pessoas até, às vezes, as saídas, os vestidos na praia estão maiores do que... Outra coisa que eu trouxe também, Vera, que é muito legal, é os hot paint. Lembra que foi usado muito tempo atrás e aí ficou um pouco de lado e agora esse verão voltou com tudo. Não que as nossas calcinhas de amarradinho, as menores, não estão usando. Hoje em dia não tem, a gente pode usar o que a gente quiser, mas sempre vai ter alguma coisa que vai estar mais em evidência. Aqui, a cor laranja é a cor da estação, tá? E essa calcinha hot paint também, pras meninas que já gostam... E assim, né, meninas, a verdade é que isso aqui deixa o corpo perfeito, acaba te deixando mais acenturada, bumbum. Então, pras meninas que já não sentiu tanto a vontade de usar calcinhas menores, o hot paint, ele é maravilhoso, deixa o corpo lindo, fica sensual, ele é vintage, mas está super na moda. E legal pra prática de atividade física. Maravilhoso! Na praia, o beach tennis, por exemplo, é uma delícia pra você fazer um... Exatamente, exatamente. Vale a pena. Bom, gente, você vê? Essas são as algumas dicas. Aposto, então, nessa moda, né? Beach, beachwear. Hoje existe uma diversidade, os chapéus da mesma forma. Chapéu é com tudo, então... Direto também, em diversos lugares, né? Muitas perguntas também, onde usar chapéu, aonde você quiser. Ele é super elegante, da fazenda à praia, no almoço. Eu acho que ele combina mais durante o dia mesmo, né, até o entardecer. Mas você pode usar onde você quiser. Que interessante. Olha, é a diversidade que a gente está vendo. Eu não sei o que aconteceu, se já era... Se foi algo assim, a gente ficou muito quietinho, né? Presa há muito tempo, quem sabe? Paint, a gente está querendo, é brilho, né? Precisamos. Vocês estão tentando se arrumar, de colorir, isso é lindo de ver. Exatamente, Vera. O que acontece? Agora com a nossa pandemia, a gente acabou se recluindo mais, se retraindo. E aí veio muito a questão do look conf. Certo. E agora a gente precisa, nas passarelas da Europa, a gente viu muito brilho, glamour. O ser humano está precisando disso. De brilho, de aparecer, de se sentir presente novamente. Então vai ser um verão muito brilhoso. Colorido, cheio de brilho, cheio de coisa boa pra gente. É isso que é o mais importante. Inclusive a vitamina D, que é fundamental pra manter a imunidade em dia, né gente? E protetor solar. É isso aí. Depois de uns minutinhos, sem, hein? Senão não pega a vitamina D, tudo isso? Tem, tem isso também, né? Tem que ter um tempinho, nada de passar em casa, gente. Já estão revendo essa condição. A gente com a falta de vitamina D, muito é disso. Já passa em casa, não pega nada do sol. Então tem que ter uns minutinhos em horário, mas é isso. Muito obrigada. Arrasou, tá? Gostei das dicas. Vou deixar o guarda-roupa da gente cada vez mais versátil e inteligente, né? Obrigada, Vera. Direto ao intervalo, a gente volta em instantes.